E aí Entendeu? O teu alarme tocando é refeição 6 Não foi o que tocou? É, seria 6 Putz, cara Então, tem dia que eu Mas hoje eu errei muito também Hoje eu tô todo errado Não, mas hoje você tá todo errado Eu tô todo errado Eu fiz 3 hoje só É Mas pra mim, tipo Eu não fiz 3 refeições hoje O que eu comi hoje? Hoje eu só tomei café da manhã Tá ligado? 11 horas da noite Então Vai emagrecer Então É, mas assim Mas eu sei que não é maneiro, entendeu? Emagrece sem saúde, né? É, exatamente Mas assim, cara É que eu não tenho Eu ainda não virei A chave Quem falou pra mim Isso foi o pinduca Ele falou que o bichinho Tem que me picar E eu vou virar maromba Que bichinho é esse? É o bichinho da maromba Entendeu? O bichinho da maromba O cara que, putz É que tem um mosquitinho de nox Que quando pica também O cara muda bastante É, não, não Esse ainda não Vamos chegar lá Esse é bomba, garamba Então, e aí Mas se você não estiver fazendo dieta Eu sei disso Já todo mundo já me alertou disso A gente fica brincando Mas não faz milagre Essa é verdade Então, e aí Mas assim Como eu ainda não me vejo Apesar de admirar o esporte E tal Eu não Pra mim é tipo futebol Eu admiro futebol Mas eu não jogo Sim, então Pelo que eu te conheço Eu tava até conversando com o Bruno O teu assessor ali Eu vim aqui no primeiro ano do Flow Isso tem quase quatro anos Vocês estavam começando Faz muito tempo mesmo Eu tava lá na Raguna Nossa, faz muito tempo Na Raguna, exatamente Era uma das primeiras vezes Que a gente fazia aqui em São Paulo É E pelo pouco que eu te conheço Mas contrapartida também é muito Eu vejo que a tua parada É uma questão de manter a saúde É É isso que eu quero mesmo Não adianta te querer Botar você num shape de atleta E botar você Adorar competições Fiz o que eu tô Não O problema é pra você manter a tua saúde Tu já melhorou bastante Melhorei, cara Se tu fizer um exame hoje Eu acho que teu exame vai estar perfeito Vai estar de boa Perfeito, eu não sei Porque ainda assim Não é como se eu não te fosse gordo ainda Eu tenho que evoluir Mas tem gordo que não tem problema de saúde Tem, tem Não era meu caso, inclusive Eu tinha problema de saúde Então é Mas assim, era consertável É, consertável É Sim Tanto que deu pra consertar Então Mas assim É Eu já tô inclusive ficando meio rebelde Ih, mano Porra Chega lá Tem uma porra de um exercício lá Que eu Porra Eu não quero fazer essa porra Vamos fazer outro exercício Eu não quero fazer Tá ligado? Tem uma porra de um pêndulo lá Que eu não sei nem se o nome é esse Tu apoia o pezinho aqui E tu fica fazendo um agachamento Com uma extensão sinistreza Total lag Eu adoro esse Nossa, você tá maluco Isso aí me deixou Sem conseguir andar Eu não consegui viver na minha casa Minha casa tem escada Eu não consegui viver na minha casa Minha mulher encostava na minha perna assim Seja bem-vindo Seja bem-vindo Eu fico a semana entrando magoado Mas eu gosto dessa dor Eu escuto os caras Os caras falavam pra mim assim Irmão, amanhã você vai lembrar de mim Quando tu for cagar Isso Essa Pra sentar dói Isso No vaso Lá ele Lá ele Bloqueei, bloqueei É Pra sentar no vaso O agachamento Pra sentar no vaso Dói E aí tu relaxa ali Na hora de levantar Esquece Mas não era essa a dor Que eu tava sentindo Eu tava sentindo uma dor Que tava me impedindo de andar Tá ligado? Sim, sim Tava demais Entendeu? Aí eu, putz, cara Eu não sei se eu quero voltar Nesse aparelho não O cara me chamou pra treinar Falou Se prepara que você vai ter Uma febre pós-treino Eu falei, cara Calma, eu não vou lá Sim, é normal isso na verdade Calma, vai devagar, irmão É normal isso aí Assim, quando você começa Eu lembro da minha primeira semana Na academia Tem três meses daí Então, hoje Pra abrir a porta do carro Era com o corpo Pra lavar a cabeça Era assim, ó Abaixa aqui Encosta o braço em alguma coisa aqui E toma Entendeu? Porque assim, irmão Tudo fica inoperante Inoperante É Entendeu? A máquina de manutenção É, bichado É bichado Febre Pô, assim Eu costumava Eu vomitava muito no começo Que isso? No treino? Durante treino? É, durante treino Fazendo muita força Vomitava muito Vomitava muito Eu tô me preparando psicológicamente Não, cara Mas vou te falar Isso passa De verdade Isso passa E assim Dá pra eu falar dos benefícios hoje Por exemplo Isso eu costumo citar com frequência Porque esse é o que mais me toca Que é A minha filha gostar de pular De brincar De pular nas minhas costas Sempre gostou E aí Eu comecei a não aguentar Eu comecei ela a pular nas minhas costas Sabia que eu ia ficar Travado depois Eu sabia Hoje eu subo escada com ela Entendeu? A de 10 e a de 8 Entendeu? Eu fico surpreso com isso Legal Sem contar o lance de cabelo Na camisa tamanho menor Entendeu? A cara ficar marfim Tem tudo isso Ficar com a barriga estufada Pra frente Mas pra mim O mais importante mesmo O que me impactou de verdade Que é por isso que eu sempre cito É o lance de eu conseguir carregar As meninas Eu tenho até que parar de falar isso Porque elas estão querendo Cada vez mais O papai aguenta Então vambora Eu tenho até que parar de falar isso Mentira Luiz Eu não aguento Você é muito pesado Tá crescendo Já não é o mesmo peso de antes Né Luiz? É Mas ele quer Por exemplo Quer subir em mim Quer fazer pocotó Ele tem uma de 10 e uma de 8 Nas minhas costas E eu deitado na cama Fazendo pocotó Que é um bagulho Que antes Eu ficava todo bichado Entendeu? Então tudo isso E aí Tu começa a pôr Tu pesa Porque assim Eu tô dolorido das costas Que a última coisa que eu treinei Foi costas Não foi já? Acho que foi né Tá aqui Tô sentindo Mas ó Eu me mexo Eu sinto que tá trabalhado Então tu já passou Daquela fase da febre Tu faz os mesmos exercícios E não fica assim Não Se você quer manter a sua saúde Em dia E não gastar absurdos Em vitaminas, minerais Ou manipulados para performance Então você tem que conhecer A Unique Pharma A Unique é uma farmácia De manipulação Que vende direto Para o consumidor final E tem os melhores preços Quando se trata De manipulados e fármacos O Jorlampo, Abriloco e Toguro São alguns dos influencers Que usam e aprovam Os produtos da Unique É utilizar o nosso cupom clássico Você ganha descontos exclusivos E o link está aqui na descrição E o link está aqui na descrição